O que será? O que será que tem dentro dessa caixa aqui, gente? O que será? Primeira dica, tem oito letrinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Será que ela começa com uma consoante? Ou será que ela começa com uma vogal? Ela começa com uma consoante. Começa com a letra P e termina com uma vogal, que é a letra O. É um instrumento musical. Qual instrumento musical começa com a letra P? Vamos pensar? Piano? O que mais começa com a letra P, gente? Pense com a professora. A segunda dica, a segunda letra, é a letra A. Já descobriram? Acho que não. Quem é craque em música vai saber. A penúltima letra é o R. Está quase, está ficando quente. Está ficando quente. A terceira letra é o N. Pan, Ró. Pan, Ró. O que está faltando aqui? A quarta letra é o D. A quinta letra é o E. O que está faltando aqui agora? Que letrinha está faltando aqui agora? Fala bem alto para eu escutar. O I. É um pandeiro. Vocês sabem o que é um pandeiro? Você sabe, gente, o que é um pandeiro? Toca muito no catálogo também. Que lindo este pandeiro. A bolinha fica doida quando escuta o pandeiro tocar. Você viu? Olha aqui. Olha aqui. Tchau. Até a próxima caixa.